Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, nós vamos conversar um pouquinho hoje, porque hoje já é sábado, eleições amanhã, as eleições já é amanhã, o dia da votação já é no domingo. Pois bem, e você, está sendo manipulado, enganado ou ainda está pensando, usando a sua inteligência? É o que nós vamos falar nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Rocha, eu sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos. E durante cinco anos, eu estive como pastor nesta empresa chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos aqui contra a hipocrisia do maior falso profeta deste país, chamado Edir Macedo. Então, eu quero que você acompanhe. Se você não acompanhou o último vídeo, vai ali, acompanhe o último vídeo que eu fiz, e eu tenho certeza que, de alguma forma, a sua mente abrirá mais um pouco. Vamos ao vídeo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa política. Eles estão desesperados para eleger os seus candidatos. Mas por quê? Porque uns têm histórico de corrupção, outros não são tão bons assim, outros não são tão conhecidos assim, e outros se passam em certas coisas. Pois bem, se eu ler algo para vocês aqui rapidamente, para depois a gente entrar no assunto principal também, onde eu quero que você use a sua inteligência. Ele fala assim, Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Grupo de política IUD, 90% são obreiros. Objetivo dos núcleos, voto. Esses núcleos que estão fazendo, há muito tempo, só angariar votos para os políticos da Universal. Estamos chegando ao final da nossa maratona. Precisamos ficar atentos ao checklist abaixo, que foi algum líder que mandou para algum grupo. Ligar para os apoiadores dos grupos e das visitas e núcleos e confirmar o apoio aos nossos representantes. Fazer exercício da ordem de votação da urna. Lembrando, não pode usar os números reais dos candidatos do exercício. Eu não sei o que seria não usar os números reais, mas eles têm as suas artimanhas e estratégias. E se você souber, coloca aqui, por favor. Pessoas com deficiências ou mobilidade, mobilidades reduzidas, podem ser acompanhadas até a urna. Caso necessário, após ter a autorização do presidente da sessão, o acompanhante poderá ajudar a votar no lugar da pessoa mediante solicitação. Então, se você for levar alguém, já vá com o pensamento que você vai votar por ela. Você pode ajudar. Tem que ter a autorização do presidente da sessão. Mas, olha, faz o seguinte. Vai lá e depois você faz o votinho por ela. Já clica lá nos votinhos do pessoal da instituição. Tá bom. No dia da eleição, levar o título ou e-título documento oficial original com foto e a colinha de papel, pois não será permitido entrar com o celular na cabine de votação. Verificar se houve mudança de sessão ou local de votação pelo link abaixo. Tem o link abaixo aqui. Bom, então, o pastor, um líder, um bispo, sei lá, mandou esse áudio. Olha só. Atenção a todos os pastores e esposas. Ó. Hoje, quinta-feira. Foi na quinta. Amanhã, sexta, sábado e domingo. Todo mundo na rua. Ó, olha só. Eu quero ver uma esposa em casa, um pastor. Tá vendo como é que é o desespero, gente? Olha só o desespero. Ninguém em casa. Esposa, pastor, todos trabalhando. Todos. Estão em casa. Óbvio. Façam as coisas que têm que fazer. Cuidem da igreja. Cuidem da casa. Porém, o tempo disponível na rua. E o mais engraçado é que esses caras aí, esses caras que são os ditos pastores, usam o nome de Jesus. Jesus, usam o nome de Jesus para falar sobre essas armações que eles querem fazer. Entram na mente das pessoas e falam de Jesus. Ganhando votos na rua. O que que Jesus, o que que Deus tem a ver com o voto? Com essa sujeirada que tem na política aí? Não tem nada a ver. Trabalhando aí. Trabalhando o nome do Senhor, Jesus. Ganhando voto para que o nome de Jesus seja glorificado, gente. Olha, o que que tem a ver? São sujeitos totalmente, totalmente desprovidos do conhecimento bíblico. Jesus seja glorificado. Não basta a gente só derrubar o gigante. A gente tem que cortar a cabeça. Quem entendeu, dá um ok aqui. Quem entendeu, dá um ok aqui, tá, pessoal? Bom, mas o que eu quero mesmo, eu vou tirar por base, e eu vou deixar esse link aqui na descrição, eu vou tirar por base duas pessoas do Estado, que são candidatos, uma deputada federal, outro candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Atenção, povo de Santa Catarina. Eu vou deixar para vocês aqui, eu quero que você acesse. Você vai acessar esse link. Eu não posso filmar, porque vai aparecer foto, vai aparecer coisa, mas só que isso aqui é público. Só que como eles votam, porque sabem que pessoas, ou as pessoas não vão estar procurando. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, vocês vão procurar. Quando abrir, vai abrir o Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. Você é de Santa Catarina, você vai clicar no Sul, clicou no Sul, vai aparecer Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então você vai colocar o mouse, o cursor de cima, assim, você vai abrir, ó. Resumo dos cargos. Governador, vice-governador, senador. Vamos começar por deputado estadual em Santa Catarina. Aí você clicou, tá? Você clicou, ele já vai abrir. Ali no local de pesquisa, você vai colocar assim, ó. Sérgio Mota. Vai aparecer, ó. Sérgio Mota Ribeiro. Você clica em cima dele. Clicou, já aparece ele sorridente. Sérgio Mota, deputado estadual, por Santa Catarina. Republicanos. Tem o CNPJ dele aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, primeiramente, aqui os gastos dele, né, tem muitos, muitos gastos. Tem todas as informações do senhor Sérgio Mota. Mas, primeiro de tudo, nós vamos aqui, ó. Eleições anteriores. Aí vai aparecer aqui, ó. 2022, 2018. Ele tá angariando votos para reeleição. Beleza. Aí você vai aqui, esse que tá escrito assim, ó. Link. 2018. Vai até o final, até o lado direito. Link. Você vai abrir. Ele vai abrir, senhor Sérgio Mota, em 2018. Eu quero me ater a uma coisa só aqui. Tá bom? O senhor Sérgio Mota é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E atenção, pastores. Atenção pra isso também. Você não pode ter absolutamente nada. Mas eles podem. Eles podem. Aí você vai aqui, ó. Lista de bens declarados. Isso em 2018. Aí tá aqui o Sérgio Mota. Em 2018, o senhor Sérgio Mota declarou um terreno no valor de 27 mil reais. Tá bom? Anote esse número. 27 mil reais. Bom, agora, nós iremos voltar. Voltamos tudo de novo. Voltamos tudo, tá? Voltamos tudo. Aí, se voltar lá pro começo, você vai lá, clica lá no Sul, Santa Catarina. Você vai em Deputada Estadual. Aí você vai de novo, ó. De novo. Sérgio Mota. Aí vai aparecer Sérgio Mota Ribeiro. Você clica nele. Aí você vai aqui, ó. Lista de bens declarados. Isso. Agora. Tá? Tem ali, ó. Tem ali. O terreninho que ele falou que custava 27 mil. Em Palhoça. Aí agora tem uma casa em Irajá. Rio de Janeiro. Atenção, pastores. Atenção. Você não pode ter nada, pastores. Você, pastor, não pode ter absolutamente nada. Mas olha aqui a declaração do senhor Sérgio Mota Ribeiro, de Santa Catarina, que quer ser deputado estadual pelo Estado de Santa Catarina. Aí tem aqui uma casa. Essa casa do Sérgio Mota vale 90 mil reais. 90 mil reais. Quem é de vocês, obreiros que trabalharam, você aí do Oeste que eu vi, Oeste de Santa Catarina, fazendo carreata para o Sérgio? Com certeza, como sempre, pegam os obreiros, não pagam gasolina, não pagam absolutamente nada e vão fazer o movimento para o candidato da instituição. Beleza? Até aí tudo bem. Porque tem empresários que doam para políticos, né? Até aí tudo bem. Ninguém, né? Mas vamos lá. Depósito bancário do Sérgio Correia no país. 192.370,75. Isso é o que ele declarou. Também não estou falando que não tem mais, mas ainda está declarado. Você, pastor, muitos que estão aí, ou aquilo sul mesmo, você está em Timbé, Braço do Norte, você está em Jacinto Machado, você está em Sombrio, igrejinhas pequenas, que muitas vezes você não tem nem o que comer. Mas o Sr. Sérgio Mota, ele está aqui, quase 193 mil reais na sua conta, o Sr. Sérgio Mota. Depósitos bancários em conta corrente no país. Outra conta, 391 mil com 366 com 31. Olha só o dinheirinho do Sérgio Mota. E você, pastor, não pode guardar nada. E talvez, você, pastor de Santa Catarina, estão fazendo você trabalhar para o Sérgio Mota, para ganhar voto do Sérgio Mota. O que o Sérgio Mota fez na sua cidade? O que o Sérgio Mota fez? Estou perguntando. Perguntar não ofende. Ou melhor, para eles ofende, né? Tem mais um terreninho aqui, mais um terreninho do Sérgio Mota no valor de 20 mil reais. Não sei se é um terreno do cemitério que ele comprou para quando ele for dessa para pior. Eu não sei. Porque 20 mil reais é bom terreno, não é verdade? Deve ser um terreno do cemitério, deve ser. Campo Grande, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 20 mil terreno. Carro, ó, um veículo SUV, marca VW, modelo T-Cross. O T-Cross. Veículo automotor terrestre, caminhão automotor. Tá, 133 mil reais no seu veículo automotor, pastor. Um veiculozinho simples. 133 mil e você aí, andando a pé e ainda ganhando voto para o Sérgio Mota. Vai, burro de carga. Vai, vai, burro de carga. Que é isso que eles querem. Eles não falam, mas eles pensam isso. Você tá aí? A igreja tá te pagando? Você vai trabalhar. Bens imóveis em comunhão de bens. Deve ser com a esposa dele. 358 mil reais. E você, pastor, não pode nem levar a tua família para visitar. Teus pais não podem nem visitar o apartamento que a igreja paga para você o aluguel. Poupança. O Sérgio Correia tem na poupança quase 50 mil reais. Que totalizam o valor de bens do deputado estadual Sérgio Mota. Mais de 1 milhão e 200 mil. Mais de 1 milhão e 200 mil em bens declarados. De 2018 para 2022. Olha o salto que foi. Olha o salto, gente. Mais de 1 milhão de reais ele subiu sendo deputado. E aí, pastor? E aí, povo de Santa Catarina? Da onde vem esse dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Como assim? De 27 mil para mais de 1 milhão e 200 mil? Olha, gente. Eu, às vezes, penso que as pessoas realmente acham que nós somos idiotas. Somos burros. Não dá para entender. Não dá para entender. Já o senhor Claudinei Marques. Esse não está tão sorridente. Porque está pouquinho o negócio. Está pouquinho. Deixa eu ver se tem eleições anteriores. Vamos ver. Eleições anteriores. 2016. Vereador. Vereador do PRB republicano em 2016. Vamos ver aqui rapidamente. Bens declarados. Vamos ver aqui. 50 mil ele declarou. Ele declarou 50 mil em 2016. Em 2016, em 2020, ele declarou, já subiu um pouquinho. Olha só. Em 2020, já foi de 50 mil para 98.468 reais. Já subiu. Está vendo? De 50 mil, quase 100 mil. Dobrou o valor. Dobrou o valor do senhor Claudinei. Dobrou o valor. E agora ele está tentando a reeleição. Ah, não. Agora ele está para a federal. Agora ele está tentando, já que deu certo para um vereador. Pô, dobrou o salário. Dobrou o salário. O patrimônio do Claudinei. Dobrou. Dobrou. Né? Agora, nesse ano, para deputado federal, ele está declarando uma Mercedes-Benz GRA 200 no valor de 125 mil. 125 mil ele está declarando. De 50 mil triplicou praticamente o patrimônio. Como isso é possível? Sabe como? Através de idiotas, bobos, burros de carga, igual vocês pastores, igual vocês membros, igual vocês que acreditam em homens como esse. Eu não estou aqui inventando números, o link vai ficar aqui para vocês, vocês vão pesquisar e vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões. Sem falar que você pode, sem falar que você pode colocar aqui, gente, você pode pegar, ir aqui, Santa Catarina, deputado estadual, olha só, você pode pegar, vir aqui, colocar Sérgio Mota e está aqui. E está aqui as despesas do seguro Sérgio Mota, despesas, receita, entendeu? O que eu vejo aqui é que ele gasta mais do que paga. Gasta mais do que paga. Daqui, ele não doa nada, doação zero e gasta mais do que paga. Mas, é isso aí, tire as suas próprias conclusões. Cabe a você continuar sendo um burro de carga, cabe a você continuar acreditando nesses homens. Homens que não fazem nada pelo Estado, nada por ninguém, a não ser proteção do maior falso profeta do país, chamado Edir Macedo. O maior charlatão do mundo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri